E aí, fala dos reprovisos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Monsta X Pro Gamer E galera, hoje estamos de jogo maravilhoso chamado Taker 2 E galera, nada melhor do que hoje nós fazer aqui um realizando desejo de inscrito Um inscrito meu, salve brabão aí, o brabão aí que mandou, o cara é brabo, é o LV brabo Mano, ele mandou simplesmente pra mim fazer um desafio, não, desafio não, chega de desafio Ele me pediu uma dúvida pra eu estar ajudando ele nessa dúvida aí, pra estar melhorando aí E talvez muitos de vocês devem ter essa dúvida, porém não, comenta aqui, manos, comenta, por favor, comenta aqui embaixo Vou mostrar aqui pra vocês, já fiz um vídeo desse, mas vou fazer outro vídeo aqui, né, pra vocês novos inscritos Talvez não chegaram a ver aquele vídeo por fazer muito tempo, mas eu já fiz um vídeo de como colocar a moto pra dormir E vou estar trazendo aqui pra vocês de novo Bom, manos, vocês podem colocar qualquer tipo de moto pra dormir, menos aquelas moto Harley Davidson Não sei, acho que deve ser esse nome Aquelas moto de roqueiro, certo? Menos aquelas moto de roqueiro dá pra colocar, mano Restante dá pra pôr tudo, dá pra pôr RM200, dá pra pôr SMUR, dá pra pôr a Diável, dá pra pôr a Hypermotard Dá pra pôr a Monster, dá pra pôr a Ducati, dá pra pôr a Draxer, Vanigale Ó, essa daqui já não dá A Street Glide já não dá pra aponhar, mano Dá pra aponhar a Kawasaki Ninja H2 Dá pra aponhar a Z1000 Dá pra aponhar a Super Duke Dá pra aponhar a 1190 Dá pra colocar também a 450 EXC Dá pra colocar também a Brutale Mano, dá pra pôr todas essas motos sem ser as motos de roqueiro Porém, mano, tem um porém Cada moto tem a sua dificuldade A moto mais fácil pra vocês colocarem pra dormir, mano Essas motos aqui de Rally Essas motos de Rally é mais fácil pra pôr E a R1200, mano A R1200 se encaixa de novo pra ser a melhor moto de grau, mano Uma dica aqui, ó Já vou ajudar vocês aqui duas vezes, ó A melhor moto pra grau, mano Que, assim, é a minha opinião A melhor moto pra grau aqui pra tudo Nessas partes de empinar, essas partes de colocar pra dormir A melhor moto pra isso, mano É a R1200GS de Venturi, mano É a melhor moto, de verdade De verdade mesmo E hoje eu vou ensinar pra vocês aqui Pela R1200, certo? Então, vocês... Ó, primeiro passo Vocês escolhem a moto que vocês querem Qualquer uma dessas menos de roqueiro E eu vou mostrar aqui pra vocês o treino Porém, você que é novato Ainda não sabe ainda o esquema de empinar Ainda não sabe o esquema de mudar a marcha Porque aqui não pode ser marcha automática Marcha automática, ela não vai dormir nunca Nunca, nunca, nunca Vai precisar de marcha sequencial, né? Que seria a marcha manual Já escolhe sua moto aí Eu recomendo vocês a R1200 Se vocês é novo nesse rumo Depois de escolher sua moto Você vai vir aqui em controles E colocar câmbio sequencial Aqui, opa 50% já tá andado 50% tá andado Vocês que é novo também Tá começando a treinar A partir de agora, a partir desse vídeo Vai em algum aeroporto do jogo Não Treina no aeroporto Não treina na rua Porque rua Tem descida, tem subida Tirando que pode vir uns caras Pra te atrapalhar Até o próprio NBC pode te atrapalhar E já era Chegou no aeroporto Põe aqui na câmera terceira pessoa Vocês podem ver Câmbio tá manual Certo? Tá sequencial Bom, é o seguinte Vocês sobem de segunda Beleza? Põe aqui Segunda marcha Sobe a moto Ó, outra coisa Quando eu colocar ela pra dormir Vocês vão escutar Ó, vocês não vão escutar Ela acelerando o motor, ó Ó, vocês sabem que quando tá no grau Dá pra escutar o motor sendo acelerado Esse vai ser a prova que vocês vão ter Que eu não vou tá acelerando Que a moto vai tá dormindo Só vou tá comandando a direção Vocês levantam de segunda marcha Levantou Vocês pegam a velocidade com ela Daí, ó Depois tá bem levantado Bem levantado mesmo a moto Só cuidado pra vocês não cair Vocês precisam de uma velocidade boa Certo? Pega a velocidade Peraí Deixa eu pegar a velocidade Deixa eu pegar a velocidade Beleza? Pega a terceira marcha Quarta Levanta Levantar mais Caramba, ó Não foi, mano Não foi Até eu tô enroscando um pouco Bom Opa, opa, opa Vocês vão levantar de segunda Ih, mano Sai daqui Mas vamos na rua mesmo Vamos na rua Ó Vocês vão levantar de segunda Pega uma velocidade boa Põe em terceira Põe em quarta marcha Quando vocês verem Ó, que a moto tá meio cabaleando Pra lá e pra cá Pega mais uma Mais uma aceleração Põe no neutro com tudo, mano Põe no neutro com tudo Vamos aqui pegar mais uma velocidade Põe na terceira Quarta Quinta Vamos põe na quinta Tá dormindo Não tô acelerando Tá dormindo ela Ó, vou acelerar, ó Mas também ela não fica muito tempo dormindo Certo, mano Ó Levantou de segunda Passa pra terceira Vai na quarta Já tá dormindo Na quarta marcha Sem põe no neutro Na quarta marcha Ela já dorme, certo? Ó Segunda Terceira Quarta Reduz tudo Continua dormindo Ó lá Não tô acelerando Mas depois do tempo ela cai, certo? Vamos lá De novo Mais uma vez Só você ficar treinando E outra Quanto mais velocidade Mais longe ela vai, certo? Quanto mais você acelerar Melhor Não Acelerar no grau Eu falo, né? Ó Tipo, ó Veio Levanta Puxa a terceira marcha Quarta marcha Põe neutro Já era Dormiu Quanto menos você acelerar Mais cedo ela cai Quanto mais você acelerar Mais tarde ela cai Ó Segunda Puxa a terceira Chama a quarta Vou pegar mais velocidade Põe neutro Tá dormindo Ó Não tô acelerando Ó Não tô acelerando Antes Isso que é pôr pra dormir Ó E outra Vocês aí Que é novo também Nesse negócio de grau Quando fala Põe a moto pra dormir Não é põe ela na cama Tudo Emburalear ela Põe pra dormir É tipo Vamos dizer Desligar Desligar a moto Quando ela estiver no grau Tipo isso Vocês não aceleram Tipo Vamos dizer É você pegar o O ponto dela O ponto certo O ponto de equilíbrio dela Porque Ali vocês Soma com tudo Entendeu? Soma o peso da moto Junto com o seu peso do corpo E é isso que acaba fazendo A moto dormir Entendeu? Vamos lá De novo Segunda Vai chamar Quarta Neutra Não tô acelerando Mano Não tem dificuldade Segunda Puxa a quarta Logo de uma vez Vamos lá Deixa eu passar aqui Desse Dessa curva Só pra ir no neutro Põe no neutro e esperar Tá no neutro Não tô nem acelerando Mano Não tô nem acelerando Ó lá Ela vai indo Não tô acelerando Então é isso aí Proviso Espero que vocês Tenham entendido Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Espero que o brabão Tenha entendido Só isso Vocês que é novo Nesse ramo Aconselho vocês Usar R1200 R1200 Certo Vou ficar por aqui Um beijão Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Gosto bastante de vocês Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Mais uma vez Só ficar claro Segunda marcha Puxa a quarta Chama no grau Calma Espera a moto Para de cabalear Chama manual Ó E já não deu E outro Então vocês tem que descer A marcha mais rápido Para vocês conseguirem Opa Calmou Chamou Ó lá Já era Ficar dormindo Não tô nem acelerando Agora eu tô Agora eu não tô Certo? Segunda Terceira Quarta Deixa a moto ir Desce a marcha Com tudo Ó lá Desci devagar A moto caiu Chama a quarta marcha Ó Isso daí atrapalha um pouco Vamo Chama a quarta marcha Dormiu Viu? Caiu Então mano É tipo isso É só vocês praticarem Beleza? Pega a terceira Pega a quarta Depois Depois de um tempo Que você vê que a moto Tá mais parada Do que Do que sei lá o que Ó Põe a quarta marcha Reduz tudo Dormiu Vocês tem que reduzir O mais rápido Que vocês conseguirem Já era Tá dormindo Beleza pro vídeo Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do videozão de hoje Um beijão Até a próxima Por favor Se tiver alguma dúvida Comenta aqui embaixo Se quiser me desafiar Desafia aqui embaixo Nos comentários Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham entendido É assim A maneira de colocar Qualquer moto Pra dormir A não ser de um quilo Certo? Recomendo vocês Fazer com a RM200 E até a próxima Fui Tialalau Fui Haha Tialalau